Direto da Redação Cláudia, bem-vinda novamente. Olá, Roberto. A gente está com uma outra notícia aqui do Rio de Janeiro, uma operação que está acontecendo, ainda está em andamento desde a manhã de hoje. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois integrantes de torcida organizada do Jovem Flá, envolvidos em uma tentativa de homicídio contra torcedores vascaínos. Esse crime aconteceu no último dia 15 de setembro, em Irajá, poucas horas antes daquele clássico entre Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Gilson Ira Ribeiro foi preso em casa, em Irajá, na Zona Norte do Rio, e Rafael Gomes Barcelos foi detido enquanto trabalhava no SEASA, que fica no mesmo bairro. De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia de Vicente de Carvalho, a dupla teria atirado de dentro de um carro contra um grupo de torcedores do Vasco, que seguia para o estádio do Maracanã pelo metrô. Dois cruzmaltinos foram atingidos. Um deles foi baleado na perna e o outro na base da coluna. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica na Penha. Uma das vítimas ainda está com o projétil alojado no corpo. E durante a investigação, Roberto, a polícia conseguiu imagens que mostram o momento do crime e a rota de fuga do veículo, um gol branco, que foi apreendido. Foi dessa forma que a polícia conseguiu chegar, então, a esses suspeitos. De acordo com depoimentos, Gilson foi o autor dos disparos. Ele já possuía passagens pela polícia por rixa, desobediência, violação de decisões judiciais e envolvendo também brigas de torcidas. Volto com você no estúdio. Obrigado, Claudião. Bom dia para você. Obrigada, Roberto. Para você também e para todos que estão nos assistindo. Legenda Adriana Zanotto